É um lindo sonho diante dos meus olhos Impossível de esquecer Tanta paixão que eu jamais esperava E acontecer Coração desordenado, perdido, apaixonado Pela musa dos meus pensamentos Doce magia de amor, tanto espero por esse momento Eu te procurei demais Pra deixar você fugir agora Pra mim o resto tanto faz Só me escute amor, não vai embora Fala, diga que eu tenho uma chance Pra que eu te ganhe alcance Todo o amor do teu coração Fala, nada será como antes Se eu não ouvir nesse instante Tua voz dizendo sim Eu te procurei demais Pra deixar você fugir agora 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 Fala, nada será como antes Fala, nada será como antes Se eu não ouvir nesse instante Tua voz dizendo sim Tua voz dizendo sim Tua voz dizendo sim Não importa Não importa quem te fez Quem foi a primeira vez Seu dono Quem achou Quem achou os seus caminhos Quem ganhou os seus carinhos E depois tirou seu sono O importante é que eu sou Quem você tanto sonhou E pra mim você é linda Se ele não é linda Se ele não te deu valor Se ele não te deu valor Se ele apenas te usou Seja bem-vinda Não quero uma santa do meu lado Que faça todas as coisas que eu quiser Te quero desse jeito que eu gosto Simplesmente uma mulher Não quero ter você Como um troféu Apenas por capricho da paixão O que eu sinto é muito mais do que tesão É amor de coração Fica comigo, fica comigo Cola o seu corpo no meu Deita comigo Sonha comigo Você é meu Eu sou seu Fica comigo Fica comigo Cola o seu corpo no meu Deita comigo Sonha comigo Você é meu Eu sou seu Não quero uma santa do meu lado Que faça todas as coisas que eu quiser Te quero desse jeito que eu gosto Simplesmente uma mulher Não quero ter você como um troféu Apenas por capricho da paixão O que eu sinto é muito mais do que tesão É amor de coração Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Cola o seu corpo no meu Deita comigo Sonha comigo Você é meu Eu sou seu Fica comigo Fica comigo Cola o seu corpo no meu Deita comigo Deita comigo Sonha comigo Sonha comigo Você é meu Eu sou seu Você sabe que eu passo minhas noites acordando Você sabe que eu passo sem ter você do meu lado Mas não move uma palha, não faz nada em prol de mim Esnova meu sentimento, mas te amo mesmo assim Você conta mil mentiras pra fazer minha cabeça Me diz que é complicada e pede pra que eu esqueça Se eu digo que preciso ter você do meu lado Se eu digo que preciso ter você na minha vida Não faz assim comigo Não faz assim comigo Não faz assim comigo Não Não pisa no meu peito que você machuca meu coração Você conta mil mentiras pra fazer minha cabeça Me diz que eu esqueça Me diz que é complicada e pede pra que eu esqueça Falou uma ponteira... L amo E entrei igual Euды que foi Deixa eu começar Então Tem a uma T A Não faz assim comigo não Não pisa no meu peito que você machuca meu coração Não faz assim comigo não Não faz assim comigo não Não pisa no meu peito que você machuca meu coração Se havia uma verdade Nas mentiras que eu contei É que ela foi em minha vida A mulher que eu mais amei Tenho tanto amor pra dar pra ela Mas ela não quer saber de mim Fico no meu quarto só pensando Será que esse amor chegou ao fim? Te procuro no telefone o dia inteiro E uma voz que me atende me diz que você não está Mas no fundo eu escuto outra voz Sussurrando baixinho Se for ele peça por favor Pra não mais ligar Deixa eu falar com ela Me muto por favor Eu quero pedir outra chance E provar o meu amor Não desligue agora Peça pra ela Falar comigo Vai insista um pouco Fala pra ela Estão ficando louco De saudade dela De saudade dela De saudade dela De saudade dela Te procuro no telefone o dia inteiro E uma voz que me atende me diz que você não está Mas no fundo eu escuto outra voz Sussurrando baixinho Se for ele peça por favor Pra não mais ligar Deixa eu falar com ela Um minuto por favor Eu quero pedir outra chance Eu quero pedir outra chance E provar o meu amor Não desligue agora Peça pra ela Falar comigo Vai insista um pouco Fala pra ela Que estou ficando louco Que saudade dela 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 Quem é o dono dos seus olhos Quem é Quem roubou você de mim Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Sei que ele não te ama Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Eu sei que é de mim que você gosta Mexo com seu sentimento Toco no seu coração Me deixa uma noite de prazer Quero provar pra você Que eu sou sua paixão Quem é o dono dos seus olhos Quem é quem roubou você de mim Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Eu sei que ele não te ama Eu sei que é de mim que você gosta Mexo com seu sentimento Toco no seu coração Me deixa uma noite de prazer Quero provar pra você Que eu sou sua paixão Quem é o dono dos seus olhos Quem é quem roubou você de mim Sei que eu sou sua paixão Sei que ele não te ama Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Quem é quem roubou você de mim Quem é o dono dos seus olhos Quem é quem roubou você de mim Deixe que eu te toque Que eu te acanhe Que eu te acanhe Que eu te cale Com um beijo meu Deixe que eu te tome, em meus braços e com fome, defore o teu querer Deixe que eu faça de você o que eu quiser, me deixe enlouquecer do teu desejo de mulher Me deixe descobrir onde mora o teu prazer Deixe que eu te faça tudo o que uma mulher sonha, amor com muita graça, sem safado, sem vergonha Te fazer feliz por ser tão simplesmente uma mulher Simplesmente a mais amada, mais feliz, mais desejada, tão bonita e tão prendada A mulher da minha vida, minha musa preferida, meu lindo corpo de estrada Simplesmente a mais formosa, mais incrível, mais gostosa Simplesmente a gloriosa, deusa da minha paixão Simplesmente a mulher que o meu amor deseja e quer A dona do meu coração Deixe que eu te toque, que eu te apague, te sufoque, um abraço meu Abraço meu Deixe que eu fale, que eu te assanhe, que eu te cale, com um beijo meu Deixe que eu te tome, meus braços e com fome, defore o teu querer Deixe que eu faça de você o que eu quiser Me deixe enlouquecer, o teu desejo de mulher Me deixe descobrir, onde mora o teu prazer Deixe que eu te faça, tudo o que uma mulher sonha Amor com muita graça, sem safado, sem vergonha Te fazer feliz por ser tão simplesmente uma mulher Simplesmente a mais amada, mais feliz, mais desejada Tão bonita e tão prendada A mulher da minha vida, minha musa preferida Meu lindo corpo de fada Simplesmente a mais formosa, mais incrível, mais gostosa Simplesmente a gloriosa, deusa da minha paixão Simplesmente a mais formosa, mais incrível, mais gostosa Simplesmente a mais amada, mais feliz, mais desejada É tão bonita e tão prendada Amém Nosso amor foi assim Uma história sem fim Sem dizer um adeus Você fugiu de mim Eu queria saber A razão e o porquê Preferia a verdade Se eu ia te perder Meu coração sincero Te amou demais Eu só vivia pra você Um sentimento lindo Não se desfaz É tão difícil esquecer Será que estou errado Será que sou culpado Foi só um caso Eu só vivia Meu coração Ou uma paixão Assim a nossa história Vai ter fim Vai ter fim Assim a nossa história Vai ter fim Não se desfaz Não se desfaz Não se desfaz Não se desfaz Desse amor Não se desfaz 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 O meu corpo pede o seu abraço Meu desejo pede o seu prazer Você está em tudo Você está em tudo que eu faço Tudo tem um pouco de você Nosso amor é algo tão bonito Que eu não me permito Pensar no fim Eu sou a parte que lhe completa Você a metade Que faltava em mim Sou, eu sei que sou Sou de você E você de mim Tava faltando alguém assim Você na minha vida Sou, eu sei que sou Sou de você E você de mim Pede pra Deus Alguém assim Você na minha vida Pedi 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 você na minha vida Saudade 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 É a bandida Que machuca a gente Faz enlouquecer Saudade me pegou de jeito Penetrou meu peito E não quer nem saber Saudade é feito uma navalha Que corta, estraçalha Um pobre coração Saudade Saudade é coisinha danada Quando mal curada Vira solidão Saudade é canga no pescoço Saudade é um poço Que nunca dá pé Saudade é injeção na luta Dói que nem muda Quando é de mulher Saudade A gente não curte A saudade é chute Naquele lugar Saudade pega Que nem na poeira Saudade dói mais Que espinho de joar Saudade é matadeira Bandida é ateira Saudade é uma coceira Gostosa de coçar A saudade é tudo isso É feito carrapicho E muda pra danar Saudade é matadeira Bandida é ateira Saudade é uma coceira Gostosa de coçar A saudade é uma doença O sintoma é a carência E o remédio é se amar Saudade é canga no pescoço Saudade é um poço Saudade é um poço Que nunca dá pé Saudade é injeção na luta Dói que nem muda Quando é de mulher Saudade a gente não curte A saudade é chute Naquele lugar Saudade pega Que nem na poeira Saudade dói mais Que espinho de joar Que espinho de joar Saudade é matadeira Bandida é ateira Saudade é uma coceira A saudade A saudade é tudo isso É feito carrapicho E gruda pra danar Saudade é matadeira Bandida é matadeira Saudade é uma coceira Gostosa de coçar A saudade é uma doença O sintoma é a carência E o remédio é se amar Saudade é matadeira Saudade é matadeira Bandida é ateira Saudade é uma coceira Gostosa de coçar A saudade é tudo isso É feito carrapicho E gruda pra danar Saudade é matadeira Bandida é ateira Saudade é uma coceira Gostosa de coçar A saudade é uma doença O sintoma é a carência E o remédio é se amar Quando a gente se apaixona Tudo fica diferente Não há nada que segure O coração da gente Não tem lei Não tem limite Não tem hora Não tem dia Esse misto de loucura Sonho e fantasia Você veio de mansinho Me envolvendo com carinho Quando veio por mim Eu já estava prisioneiro Adoro esse seu jeito doce De me provocar Você tem as manhas Pra me dominar Eu perco o juízo E me entrego inteiro Meu coração bate ligeiro Feito um beija-flor Vou alto quando a gente faz amor Parece que a vida É um mar de roças Meu coração parece um menino deslairado Gritando no peito louco apaixonado Dizendo que a vida é maravilhosa Você veio de mansinho Me envolvendo com carinho Me envolvendo com carinho Me envolvendo com carinho Me envolvendo com carinho Quando dei por mim Eu já estava prisioneiro Me envolvendo com carinho Adoro esse seu jeito doce Me envolvendo com carinho Me envolvendo com carinho Eu já estava prisioneiro Me envolvendo com carinho Me envolvendo com carinho Gritando no peito louco, apaixonado, dizendo que a vida é maravilhosa. Se você já não me quer, não precisa ter pena de mim, faça o que você quiser, talvez seja melhor assim. Se você pensa em outro alguém, desejo sua felicidade, mas não quero que fique comigo, só por piedade. Se você disser adeus, não vou chorar, vou dar tempo ao tempo, mas não vou deixar de te amar e esperar. Se você disser adeus, não vou sofrer, sei que o mundo lá fora vai te ensinar a viver e amar e querer. E quando a saudade te pegar no caminho, lembre que estou tão sozinho, esperando você voltar. E quando a saudade te pegar no caminho, lembre que estou tão sozinho, esperando você voltar. A vida tem dessas coisas, no amor a gente às vezes perde, pra depois ganhar. Mas se o destino for ficar com você, o que tem de ser, será. Se você disser adeus, não vou chorar, vou dar tempo ao tempo, mas não vou deixar de te amar e esperar. Se você disser adeus, não vou sofrer, sei que o mundo lá fora vai te ensinar a viver e amar e querer. Se você disser adeus, não vou chorar, vou dar tempo ao tempo, mas não vou deixar de te amar e esperar. Essa chuva que cai cristalina, como o pranto do céu, são meus olhos que imploram, menina, volta logo pelo amor de Deus. Falta tudo, sem você minha vida, tô perdido na solidão, labirinto de amor sem saída, prisioneiro do teu coração. Como fugir? Se eu sinto o teu abraço, ainda agarrado em mim, meu pranto apagou o teu espaço, não sei por onde, como fugir, como fugir. Tô preso nesta saudade que você deixou. Preciso da liberdade pra encontrar o amor que você levou, que você levou. Volta logo pelo amor que nunca deu. Volta logo pelo amor que nunca deu. Vem levar o que nunca deu. Vem me dar o amor que nunca deu. Você pra mim, você pra mim. Volta logo pelo amor que nunca deu. Vem levar o que restou de mim. Vem me dar o amor que nunca deu. Você pra mim, você pra mim. Vem me dar o amor que nunca deu. Vem me dar o amor que nunca deu. Vem me dar o amor que nunca deu. Teu pranto apagou teus passos, não sei por onde ir, como fugir, como fugir, como fugir. Tô preso nessa saudade que você deixou, preciso da liberdade, Pra encontrar o amor que você levou, que você levou. Volta logo pelo amor de Deus, vem levar o que responde, Vem me dar o amor que nunca deu, você pra mim, você pra mim. Volta logo pelo amor de Deus, vem levar o que responde, Vem me dar o amor que nunca deu, você pra mim, você pra mim. Volta logo pelo amor de Deus, vem levar o que responde, Vem me dar o amor que nunca deu, você pra mim. Vem me dar o amor que nunca deu, você pra mim. Se você quiser me ver feliz, deixa esse medo e venha aqui. Ninguém pode impedir, quando o coração quer, o amor de um homem e uma mulher. Os nossos olhos chamam por nós dois, há tempos que vivemos na ansiedade. Na hora de dormir, queremos nos desfile, e os corpos tão molhados de vontade. Vem se eu te querer, em minhas noites te amar, quero te sentir, não quero apenas te sonhar. Nas minhas manhãs, quero acordar nos beijos teus, ser o dono dos desejos teus. Se você quiser me ver feliz, deixa esse medo e venha aqui. Ninguém pode impedir, quando o coração quer, o amor de um homem e uma mulher. Os nossos olhos chamam por nós dois, há tempos que vivemos na ansiedade. Na hora de dormir, na hora de dormir, queremos nos desfile, e os corpos tão molhados de vontade. Deixa eu te querer, em minhas noites te amar, quero te sentir, não quero apenas te sonhar. Nas minhas manhãs, quero acordar nos beijos teus, ser o dono dos desejos teus. Ser o dono dos desejos teus, ser o dono dos desejos teus. Ser o dono dos desejos teus, ser o dono dos desejos teus. Um desejo escondido nos olhos, uma vontade de se amar, um sentimento profundo. Tão difícil de explicar, um medo estampado no rosto. Uma incerteza no olhar, uma incerteza no olhar, e uma vontade tão louca de se entregar. Será que você é quem eu sonhei e vai me dizer sim? Será que você é quem eu sonhei e vai me dizer sim? Se amar assim, quero te dar prazer, quero você pra mim, porque sou de você. Não quero nem pensar, pensar em ti e perder. És verdade de mim, sou parte de você. Será que você é quem eu sonhei e vai me dizer sim? Será que você é quem eu sonhei e vai me dizer sim? Quero te amar assim, quero te dar prazer. Quero você pra mim, porque sou de você. 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 Seu coração já não está mais comigo Estou fazendo o que posso pra não te perder Ah, meu amor, porque a gente não faz mais carinho Cada vez eu estou mais sozinho O que eu não quero é ficar sem você Acho que o teu coração tá querendo ir embora Às vezes sinto você tão distante de mim Eu dava tudo pra ler um dos teus pensamentos Onde andam os teus sentimentos? Por que razão você anda assim? Diz que me ama Diz que me adora Faz qualquer coisa, mas tira esse medo do meu coração Diz que me ama Diz que me adora Não troque todo esse nosso carinho Por uma ilusão Lembra daquelas promessas que a gente fazia Dois corações Sempre aberto sem nada a esconder Hoje eu nem sei se no fundo eu prefiro a mentira Fantasias a vida não tira E é desse jeito que eu tenho você Diz que me ama Diz que me ama Diz que me adora Diz que me ama Diz que me ama Diz que me ama Não troque todo esse nosso carinho Por uma ilusão Diz que me ama Diz que me ama Diz que me ama Faço da noite Criança da estrela Esperança Diz que me ama Depois me ama Diz que me ama Depois me desperta pra eu te amar Água nascente das terras Que lavam as pedras imóveis no chão Correndo matos e campos e achos e rios Regados e ribeirão Lave esse peito meu Pra desportar a saudade Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Faço da noite Criança da estrela Esperança Abaixo do ar De plumas Meu peito que é como leito Pra te refusar Busco flores no infinito Que é bem mais bonito Lá dentro de mim Seu coração me acompanha Em forma de manha Pra eu te cantar Quando te toca Quando te toca Corre frio Não vejo Deliro Parece que vou flutuar Quando seus braços me apertam Sua voz me desperta Pra eu te amar Água nascente Água nascente das serras Que lavam as pedras Imóveis do chão Correm primados e campos e achos e rios Regados e ribeirão Lave esse peito meu Pra desportar a saudade Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Sem deixar sinal Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Água nascente das serras Que lavam as pedras Imóveis no chão Correm primados e campos e achos e rios Regados e ribeirão Lave esse peito meu Pra desportar a saudade Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Apaga seu nome na areia Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido Que vai te arrancar e vai te arrancar tudo Te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de brigas Desfechos e ribeirão Desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito Sinto muito mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta São musa no fogo Embate com o minamo Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um marem alto que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou lá embora Ou põe o fogo em tudo pra recomeçarmos uma malha história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Embate com o minamo Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um marem alto que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou põe o fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um marem alto que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou põe o fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Já se vai mais de uma semana sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós tudo se tornou um caso sério E por fim foi terminar em adultério E muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos E a gente chama de traição Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Uma assa de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Olha que espécie de amor você me deu Me fez gostar assim me esquecer Me fez acreditar sem merecer Olha que espécie de amor Olha que espécie de amor E a gente chama de traição E a gente chama de traição E a gente chama de traição Uma assa de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol